João Gaspar é um músico de muitas facetas. Além dos diversos instrumentos que domina, ele passeia por vários gêneros musicais sem perder o requinte. Já me fizeram essa pergunta várias vezes e não foi uma procura. Foi uma paixão, na verdade, de você gostar de vários estilos. Então, eu me lembro, em 1985, do Rock in Rio, eu curti o show do Iron Maiden, do George Benson, do Kid Abelha, do Lulu Santos, do Ivan. Então, na minha casa, eu ouvia-se muita música cartola, jazz, MPB, João Gilberto, Tom Jobim. Então, era um ecossistema bem diverso musical. 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 Um ecossistema bem diversomus musical. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.